Só louco Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor parei entender? É preciso amar Por que? Só louco Amor como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor parei entender? É preciso amar Por que? Só louco 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 Quem inventou o amor não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém O amor acontece Desce na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também Mas como o amor é importante, querida Em nossas vidas, ó vida Fez um brinquedo também Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém Nem eu, nem eu Quem inventou o amor Não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não fui eu, não fui eu, não fui eu Não fui eu, não fui eu, não fui eu